Alô galera, sou o cantor Marquinhos Marques, hoje vim trazendo mais um pra você de amado Batista, se você gostar não esqueça de deixar seu like e também compartilhar, e você que tá chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos ao vivo e vamos com sucesso! É pena que eu não posso ser, o namorado rico que você quer ter, tô um duro danado pra ganhar o pão, não tem nenhum tostão! É pena que eu não posso mudar, o anel de brilhante que lhe faz sonhar, a minha bicicleta é o meu carrão, eu sou o pobretão! Mas se você quiser ganhar um grande amor, prometo a minha vida inteira pra você, eu juro ser sincero no riso e na dor, enquanto a gente te vê! Eu quero trabalhar e me forçar bastante, pra ficar à altura da sua missão, mas hoje só posso lidar no meu coração! É pena que eu não posso mudar, o anel de brilhante que lhe faz sonhar, a minha bicicleta é o meu coração! É pena que eu não posso mudar, o anel de brilhante que lhe faz sonhar, a minha bicicleta A minha bicicleta é o meu carrão, eu sou o povetão Mas se você quiser ganhar um grande amor, cometa a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor, enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me forçar bastante, pra ficar a altura da sua missão Mas hoje só posso lhe dar o meu coração Mas hoje só posso lhe dar o meu coração Mas hoje só posso lhe dar o meu coração Mas hoje só posso lhe dar o meu coração Mas hoje só posso lhe dar o meu coração